O uso do FGTS para negociar dívidas da casa própria atingiu quase 200 mil contratos desde maio. A medida permite usar o valor do FGTS para quitar até 12 parcelas atrasadas. A Silvia Arantes tem mais detalhes. Boa tarde, Silvia. Boa tarde, Eliara. A negociação com a utilização do FGTS para quitar a dívida da casa própria vale até o dia 31 de dezembro deste ano. E o trabalhador que queira utilizar o FGTS tem que ter no mínimo 3 anos de carteira assinada. E o valor do imóvel não pode ultrapassar 1 milhão e meio. Como ele deve proceder? Procurar o banco onde foi feito financiamento imobiliário e solicitar a utilização do FGTS para quitar essa dívida em até 80% nas 12 últimas prestações que estão em atraso. Eliara, e quem está comemorando aqui em Goiás e não só aqui como no Brasil é o setor imobiliário. E eu conversei com o Felipe Melazzo, ele é superintendente da ADEME aqui de Goiás e falou a respeito para a gente. Vamos ouvir. Isso vai trazer uma lenta aí para o mercado e baixar um pouquinho a régua dos destratos. Houve um aumento do destrato de 2021 para 2022. Essa possibilidade de usar esse saldo da sua compra para o FGTS para quitar parte do valor total em atraso, eu acho que vai ser um grande alento aí para o mercado imobiliário. Principalmente aí pensando naquelas famílias que de fato querem, fizeram a compra consciente, têm essa intenção mesmo de quitar com o imóvel, aquela pessoa que está especulando, né? E quer permanecer com essa compra. Iliara, e o trabalhador que estiver interessado ou quiser utilizar o FGTS, os telefones aí, canais de comunicação da Caixa Econômica Federal é o 4004-0104 ou 0800-104-0104. tendo esse telefone, eles terão todas as informações necessárias aí na hora de utilizar o FGTS. Afinal, quem não quer terminar o ano aí no verde, né? E principalmente quando fala em dívida, aí todo mundo quer quitar qualquer dívida, principalmente da casa própria, não é mesmo?